e aí pessoal muito bom dia estamos hoje no centro de lançamento de foguetes da barreira do inferno aqui em natal com um grupo lindo maravilhoso lá de jerem moabo e de cicero dantas que estado é esse em quem vai dizer pra vocês são e aí A lua inteira agora é um manto negro No fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gel Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estava lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estava lá e ver ele voltar O todo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi a lua azul A trajetória escapa ao risco As nuvens queimam o céu, nariz azul Desculpa estranho, eu voltei mais por o céu A lua ao lado escuro é sempre igual No espaço a solidão é tão normal Desculpa estranho, eu voltei mais por o céu Sempre estava lá e ver ele voltar Sempre estava lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estava lá e ver ele voltar O todo teme a noite, como a noite vai temer o fogo No espaço a noite, como a noite vai temer o fogo O Evelin, aqui é a Barreira do Inferno Primeiro centro de lançamento de fogueiros da Válvula do Sul Obrigado Valeu A lua ao lado escuro é sempre igual A lua ao lado escuro é sempre igual O todo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi a lua azul A lua ao lado escuro é sempre igual A lua ao lado escuro é sempre igual